Ó, VR6 Olha o som Ai, que delícia, que som Não dá, foi VR6 O bagulho é perfeito, mano, que som Que som o VR6, mano É, louco, rolezinho, galera, olha aí Pipocô, coisa linda Isso é doido Ó, o intercooler do bagulho É cisão Eita Você está doido, filho Toma, turma Eita Eita É doido, filho